E salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão suas proxirães? Vamos continuar aqui a nossa história de Warriors Orochi 3 E galera, como eu tinha dito no vídeo passado, tem muita missão pra fazer Muita missão secundária, tem muita missão Tem essas do capítulo 3, tem essa do capítulo 1, tem essa do capítulo 2 Tem muita missão pra fazer Vamos tá fazendo essa Redux aqui Batalha de Tom Gate E vamos tá fazendo essa batalha de Fang Castle Deixa eu dar um upgrade nos personagens aqui que a gente vai levar Vamos dar uma olhada aqui Um deles é a Oichi, se eu não me engano E o outro é o moleque que tem um cajadinho Eu decoro os personagens pelas armas que eles estão usando Eu nunca consigo decorar o nome dos bonecos Perdoe-me Aham, cadê? Esse aqui, tá nível 12, tem que upar ele Pronto, bota ele no 20 logo Pelo menos alguém tem que tá nível alto E a Oichi é samurai, não é? É Ela tá 15, acho que tá bom, vai Deixa eu ver O resto tá bom Agora tá da Katsu Honda e a outra personagem vão ter que upar Depois dessa missão Simbora, mano Essa missão por ser um Redux Ela é a mesma coisa que a outra missão, cara Não muda nada ela Ela é só proteger a Daki A raposa Do ataque que ela vai levar Do Do ataque que ela vai levar Dos inimigos que vão atacar ela Então basicamente não tem muito Não tem muito o que fazer aqui Deixa eu ver as armas do cara Blá, blá, blá É, vambora Mas a Nori tá nível 18 Tá todo mundo Ae, simbora Oichi é uma personagem que eu joguei no Samurai Warriors 4, mano Ela tem um moveset legalzinho de jogar Move set é as habilidades do personagem, né O especial dela é meio Meio bobo Esse dano em área ele é sempre inútil, tá ligado Ele serve pra limpar o inimigo que sobreviveu Só que o especial não dá tanto dano assim Pra limpar o inimigo que sobreviveu E mano, o Lubu foi derrotado de novo Certas coisas parece que não mudam nessa missão aqui, né Não, é no Redux que a gente vai resgatar o Lubu De morrer Ele vai morrer de qualquer jeito Esse personagem é muito bom, mano Será que o Suzano vai aparecer aqui? Eu fico me perguntando Se o Suzano aparecer aqui A gente não vai conseguir derrotar ele não, mano Com esse grupo aqui A gente vai apanhar com esse grupo aqui As vezes você não vai morrer de qualquer um Ah, mano. Não. Especial não. Especial não. Especial não. Caramba. Não. Não. Caralho. Eu vou morrer aqui, cara. Não tenho o que fazer aqui. Olha o dano que esses caras dão na gente. Correu. Cara, é muito dano, velho. Precisam recuperar a vida com comida, alguma coisa. Olha isso, cara. Quase que o cara me executou agora. Quase que o cara só me executou. O cara ficou dando porrada em mim com o martelo. Tá ficando cada vez pior esse jogo, a dificuldade dele. O dano dos inimigos tá ficando cada vez pior. Pronto, morre tudo. Vambora. Eu tenho que ir por baixo pra poder chegar naqueles navios lá, se eu não me engano. Será que o portão vai abrir ou eu tenho que derrotar alguém? Tenho que derrotar alguém pro portão abrir. Aparentemente. Ah, não. É a mulher do Lobu, essa daqui. Não precisa derrotar ela, não. Vambora. Eu vou conseguir passar? Sem problema? Ou eu vou ter que lutar? Ah, tô passando, olha. Pensei que fosse ter inimigo, alguma coisa. Ah! 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 Ah, esse cara vai morrer, mano. O Ney já vai matar todo mundo. Vamos ver se a gente consegue finalizar com o especial. Vai morrer agora. Nossa, não morreu, cara. Não deu dano. Ah, mano. Ele vai matar todo mundo com o especial. Oh, no Rambo. Morreu. Caramba, cara. Pensei que ele fosse só finalizar a gente. Mas certaines de outras, no Hão. Ah... Bom sítresse... Bom sítresse. Bom sítresse. Bom sítresse, bom sítresse? Ah! Começou mano Hum, Suzano É ele? É ele mano É o fucking Suzano Eu vou até pular a cinemática De medo Se eu tava apanhando pros personagens antes Eu não vou conseguir enfrentar o Suzano, cara Vamos derrotar os caras aqui Ou não Ou não, o cara só bate na gente Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir cadê o cavalo? o cavalo fica parando o cavalo fica parando a gente vai ter que fazer isso aqui antes do Suzano matar todo mundo, se o Suzano matar todo mundo acabou o que é só? Que senhora, cara, o dano! É isso, o cara matou todo mundo. O cara é mais rápido que eu. Pô, encheu a vida de todo mundo. Tem que ser antes do Suzano matar a nossa líder. Mano, não consigo andar, o arqueiro não deixa. Porra, morreu. Caramba, cara. Conseguimos, cara, quase que não deu. A mesma cinemática. Ela mexendo no baú. E a Kaguya vendo ela. Salvamos a Jauchan. Queria ter salvo o Lubu, mano. O único que importa de verdade. O resto do mundo pode explodir. Olha lá, meu muzo aumentou. Fizemos várias missões. Falhamos em uma. Beleza, falhamos só na de... Matar 600 inimigos com a vida cheia. Porque o jogo aparentemente... Colocou inimigos muito fortes pra gente enfrentar. Caguei, caguei, caguei. Vamos ver se tem missão aqui pra gente falar com alguém. Acho que não tem... Diálogo de missão, não. Vamos lá. Meu Deus, mais missão, cara. Meu, mais missão, cara. Esses caras que... Não. Deixa eu ver aqui, mano. Tem mais missão... Tem mais missão no capítulo 2. Olha só. Caramba, mano. Eu provavelmente vou ganhar algum... É missão da Ayane. Do DOA. Caramba, cara. Bom, batalha de Funcastle. Tem que upar a Aya e o Tadakatsu. Vamos lá. Vamos upar os personagens. Aya e Tadakatsu. Se tá difícil pra personagem nível alto, imagina esses personagens aí que não tem XP poder fazer missão sem nível. É, deve ser uma... Uma loucura só. O Tadakatsu vai ter que upar. Ah, meu Deus do céu. O Tadakatsu vai ser o único que eu vou conseguir upar, mano. Vamos colocar o máximo XP nele, então. Nível 14, foda-se. A outra mulher a gente leva nível baixo mesmo. Vambora. Vamos lá. Batalha de Funcastle. Tadakatsu. 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 Beleza, pega as missões. Ela não tem nem arma. Não vale nem a pena upar essa mulher não. Vamos só aumentar a defesa dela. Porque a vida não adianta aumentar não, acredito eu. Só a defesa só. O Tadakatsu também não tem arma. Vou aumentar a vida e defesa dele. Porque... Ele é muito forte já. O Guan Yu já tem arma. O Guan Yu é porradeiro, não é? Não. O Tadakatsu é porradeiro. O Guan Yu é technique. Vambora, mano. A mulher tá nível 1. Tadinha. Tá bom. O Makau tem que fugir. Makau. Beleza, me bufei com alguma coisa. Cadê cavalo? Eu tenho medo de jogar com essa mulher, mano. Ela é tão fraquinha. Especial, matou todo mundo já. Acabou. Nossa. Tadakatsu soltou um especialzão. Tadakatsu soltou um especialzão. Tadakatsu soltou um especialzão. Levanta, porra. Vambora. Tadakatsu. 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 Vambora, acabou. Tem um inimigo passando bem aqui perto. Tadakatsu. 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 O que é isso? Tomara que essa missão não seja pesada, cara. Boa, morre. Cadê o cavalo? Vambora. Toma, 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 toma. Hum, maravilhoso. Toma, 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 toma. Acho que eu vou matar um carinha bem aqui, mano. Bem, vamos lá. Vamos matar esse inimigo aqui. Tchau. 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 Ativou o especial sem querer O cara ativou o especial sem querer, mano Só porque o cara tava no ar Como o cara tava no ar E eu tava apertando o R pra combar Caramba, tem que ir pra cá? Os caras só vão tudo paradinho num lugar só ali Os aliados tudo num lugar só Ah, tá todo mundo bugado, percebi já Eles bugaram, mano Especial Caraca, ninguém anda, mano Os personagens não andam Ah, eles tão andando agora Ah, Kakuya tá aqui, ó Era pros caras estarem andando agora Ah, Kakuya tá aqui Ah, Kakuya tá aqui E isso lá, meu irmão Ah, Kakuya tá aqui Ajuda-se com o pécho atrás do mais do que $$$$$$$$$$$$$$$$$! O que você está fazendo? A valaria chata da porra, mano. Nossa senhora, o especial dele. O cara atacou um especialzão, mano. O cara terminou de vir de força com foco em Deus da Guerra Chinês E mandou um especialzão nele Morreu Morreu O que é isso? Eu vou fazer isso. O que é isso? 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 Tá vindo um cara por aqui pelo lado, vamos acabar com ele. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Hum, toma! Especialzão! Putz, essa mulher é fraca. Agora que eu me lembrei dela. Tadinha dela né, ela não dá dano. Eu fiz um especialzão tão bonito ali com os dois juntos, eu falei, caralho, vai matar todo mundo. Só derrubou, porque o especial dela é fraco. Vem, filha da puta. De novo. Vamos lá, agora mata. Caralho, não mata, mano. O especial dele não dá dano. Nem o dele, nem o dela, aparentemente. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Caralho! Capitão da base não morre! Morreu! Caramba, mano! Vou jogar só de Guan Yu agora. Todo mundo vai morrer. Oh, moço, né? Daqui a pouco. Eu vou morrer. Daqui a pouco vai ter mais uma emboscada aqui. A gente limpou. Deu uma limpada no mapa, hein? Como que parece. Que pariu, derrubaram pedra. Que pariu, derrubaram pedra. Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Olha isso, mano! Chegou a mulher do nada! Eu vou morrer! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Não! Nossa, cara, ela deu um especial, quase matou. Olha isso, cara, que personagem filha da puta! Morre, desgraçada! Ela quase acabou com o grupo inteiro. Cara, ela quase matou o grupo inteiro. Terminou o grupo inteiro. E as pessoas nunca podem ter o time de ser o tempo. Parece que a gente sabe que tem uma porção de mim. Não é? Não é? Parece que a gente não tem que fazer. Já está sentado, doutor! Tenta de desfile. Tenta de desfile. Tenta de desfile. Eu não tenho que o Senhor me lutar. Eu posso matar o Senhor. Eu sei que o Senhor me lutar. Eu estou aqui! Eu vou me lutar. Eu não posso matar o Senhor. Então, eu não vou. Eu estou comendo. Você não vai ter que fazer. Mas eu acho que ainda é melhor ficar com ela para combate. Otherahah larga E保Q E E E E Are you at work with the邊? Mano, tem um cara que não morreu. Nossa, eu vou correr. Caralho, ele fez um buraco negro. Porre, filho da puta. Mano, eu não sei como. Não sei como a gente matou esse cara aqui. O jogo tá ficando difícil no nível, galera. Não me lembro desse jogo que é difícil não, quando eu era moleque. Vamos derrotar quem tá lá no meio que vai acabar. Tomara, eu acho. Batcho. O que você quer? Eu não sei como a gente se derrotar. O que você quer? O que eu não tenho? Não sei como o que você quer. O que você quer? Eu não tenho nada. Não sei como eu vou dar. Pegamos o máximo que a gente conseguiu Morreu Derrotamos ele Caramba, mano Não fui nem eu que bati nele, né Eu só tirei vida dele e alguém executou ele Eu só tirei vida Beleza Ah, Sal Sal tá com a gente Aí sim, olha, consegui uma arma decente Pena que ela só tem status, né Não é uma arma roxa Nossa, Dragon Gleam nível 10 Mais 10 Eu acho que a gente fez todas as missões, né Eram só 3 Batalha de Yamazaki Caramba Vambora Vamos ver se a gente tem missão Com certeza tem missão aqui, mano Pra pegar Com certeza, vamos ver Ah lá, mano Batalha de Lee Sempre tem missão pra pegar Esse cara Eu me lembro desse nome de algum lugar De algum Total War Batalha de Yamazaki A gente tá quase pegando a missão de liberar o cavalinho, galera Então A gente faz essas missões do próximo vídeo, galera Por enquanto Nossa, saiu mais uma side mission Essa aqui já tinha, né Mas Caramba, é muita side mission, galera Muita side mission pra gente fazer No próximo vídeo Eu vou tá descendo aqui Eu vou tá fazendo As do Tongue Gate Deixa eu ver aqui Eu vou tá fazendo Eu vou tá fazendo essa daqui do Tongue Gate Vou tá fazendo essa daqui De Monte Newton Que tinha pra fazer Mas Antes eu não fiz Tem essas 3 meninas aqui Que inclusive Eu acho que eu já upei as 3, né Bausch, Sanyang, Kaiwenji E a Yane já tão upadas Se eu não me engano Acho que a Yane tá nível 1 Mas as outras tão upadas E Talvez eu faça as outras Os capítulos 2 e E E E 3, né É isso, galera Obrigado por ter assistido Pra quem fica Minha pica Falou